olá amigos boa tarde então eu ia comunicar vocês né que eu fiz um canal no youtube porque eu queria contar um pouco da minha experiência com relação ao meu tratamento de câncer né que eu tive um tempo atrás e as pessoas me perguntam muito como é que foi como reagir como foi o tratamento e é muito detalhe para eu ter pouquíssimo tempo para explicar né então eu fiz esse canal na intenção disso desse motivo mesmo né de eu contar um pouco da minha história da minha experiência com vocês então eu vou fazer por partes né eu terei que fazer porque no vídeo eu vou fazer detalhe vou contar os detalhes né que pessoalmente não dá se eu fosse passar para um vídeo no facebook no whatsapp no instagram ele fica muito pesado porque é muito grande né então eu queria contar detalhes para vocês né até mesmo para ajudar muitas pessoas que eu sei que nesse momento está passando por algum momento né parecido que o meu ou até mesmo mais complexo muito mais delicado né porque quando a gente tá vivendo momento desse de doença a gente fica muito mais sensível né e eu queria quero ajudar de alguma forma né e através eu creio que através do vídeo né do meu testemunho né eu iria ajudar muitas pessoas muitas famílias amigos né que às vezes não sabem como reagir diante de algum familiar ou de algum amigo né e eu estarei colocando no meu canal quiser comentar pode comentar tô aqui para responder tá bom vai lá curte o meu canal né se inscrevam no meu canal tá bom e em breve estarei com o meu testemunho lá por partes tá bom porque é muito detalhe vai ficar muito grande tá em outros lugares beijinho e tchau tchau